Olá, está no ar a partir de agora, mais uma edição do TJ Regional da Tarde. Confira agora os destaques de hoje, sexta-feira, dia 22 de setembro de 2017. Semana Nacional do Trânsito leva o tema para dentro das escolas. Supervisão de Marketing da Matheus Eletro visita nossos estúdios e fala sobre a grande inauguração. Então, conversaremos com o Dr. Renato Teixeira, defensor público, sobre o tema adoção. Ok, a gente começa falando sobre a trigo e cia. Hora do almoço agora, mas certamente daqui a pouco é hora daquele cafezinho delicioso. E para acompanhar, nada melhor do que um pão bem quentinho e cheiroso, hein? Então vamos lá falar da trigo e cia, que tem tudo isso e muito mais. Tem bolo para aniversário, bolo confeitado, tem tortas, tem salgados, tem doces para você. E o melhor é que num só lugar você também pode pagar o seu boleto. Você pode abrir a sua conta bancária ou mesmo realizar o saque do Bolsa Família. Afinal de contas, a trigo e cia também é correspondente bancária. E o caixa aqui é muita comodidade para você. Então vai lá, é na rua Minas Gerais, no Getate. Eu falei, trigo e cia e caixa aqui, a parceria que deu certo. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre a Semana Nacional do Trânsito, que continua com as suas atividades por meio da Companhia de Trânsito e Transporte de Tucuruí. E as escolas do município têm recebido diversas apresentações necessárias, inclusive, para levar a educação do trânsito para as nossas crianças. Vamos chamar a matéria da Rosa Macedo aí agora. Aqui, além de aprender, a criançada se diverte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Através das diversas atividades desenvolvidas na Semana Nacional de Trânsito em Tucuruí. Nós estamos com diversas ações na Semana Nacional de Trânsito, nas escolas infantis. Inclusive, nós estamos aqui no Júlia Passarinho, onde está tendo diversas funções para a criança, tanto palestra, como roda de leitura, jogos também. A importância da formação na base, que é a criança, desde a idade infantil, já trabalhando com ele essa questão da sensibilização, conscientização no trânsito. Isso é fundamental para que possamos ter uma cidade melhor. Nós acompanhamos o projeto sendo desenvolvido pela Companhia de Trânsito e parceiros na escola Júlia Passarinho. A gente trabalha desde pequeno, com eles, a educação para o trânsito. E quanto mais cedo, a gente bem sabe que nossas crianças de hoje são os adolescentes, os adultos de amanhã. E eles precisam ter conhecimento de ter um trânsito seguro nas nossas ruas e também de proteção à vida. Porque a gente sabe que mais na frente, eles já acompanham os pais deles na hora de atravessar, na hora de conduzir. Às vezes eles estão no carona, mas eles já dão orientação para os pais. Então a gente percebe que essa sementinha, quanto mais cedo ela é plantada, melhores resultados no futuro eles vão colher. Alunos da unidade infantil recebem orientações relacionadas com o trânsito. Sobre a criança, a questão do uso do capacete, quando vim para a escola com os pais, a questão da travessia na faixa de pedestre, sempre olhar para os lados que é importante. Jogos, rodada de leitura, entre outros. Durante a programação, são abordados assuntos vivenciados no dia a dia das crianças com uma linguagem adequada. Foi bom participar desse jogo, foi muito bom jogar assim, ter participação do nosso coleguinha. A criançada mostra que aprendeu. É que não pode dirigir bêbado e respeitar os trânsitos. Olha, muito necessária essa ação itinerante, inclusive levando até a criançada o tema educação para o trânsito. E vale ressaltar que foi aprovado na Câmara de Vereadores o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que cria a figura do agente de trânsito. Essa é a primeira notícia boa. A segunda é que vem também o concurso público, que vai promover oportunidades para quem estuda, para quem se capacita, vir a ocupar essa função pública. É um outro ponto a ser observado também, é que para muita gente o efeito pedagógico e educacional só é assimilado quando pesa no bolso. Vamos falar agora sobre prevenção, vamos falar sobre parar fogo extintores. Extintor ABC, você já sabe, é obrigatório nos veículos. E também nas residências, é necessário que tudo esteja em conformidade com o que prevê a legislação, o corpo de bombeiros. Então procure a Pará Fogo Extintores. Lá você vai encontrar extintores de todos os tipos e capacidades. Para a sua casa, para a sua empresa, para o seu automóvel. Fica próximo à Câmara Municipal na Avenida Magalhães Barata. E o melhor, tudo certificado pelo Inmetro. Pará Fogo Extintores. Um abraço aqui para o grande João Guimarães. Alô, Joãozinho. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Pará Fogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação Inmetro. Pará Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 981-16-8011, 981-89-4110. Supervisão de Marketing da Matheus Eletro fala sobre a grande inauguração. Já voltamos com o nosso TJ Regional, edição da tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estou aqui com a Supervisora de Marketing da Matheus Eletro, mas ela não vai falar ainda, só daqui a pouquinho. Eu quero falar agora para você sobre o Carajás da Sorte Dobradinha. Olha, isso aí está dando o que falar, viu? Chama o VP para a gente, vamos lá. Se um prêmio é bom, dobrado é melhor ainda. E foi pensando assim que o Carajás trouxe a semana da dobradinha. No quarto prêmio, veja só, um Gran Siena mais uma moto fã. Isso mesmo, um carro e uma moto. Gostou? O terceiro prêmio dobra também. Agora um Onix e uma fã para você. No segundo e primeiro, prêmios tem moto em um dobro. São duas fãs em cada prêmio, além dos giros da sorte. Gostou das dobradinhas? Então corre! Carajás da Sorte, Emaús, compre já e colabore. Bom, agora sim a gente dá aqui as boas-vindas à representante da Matheus Eletro, Graciane Neves, mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde. Olá, boa tarde, Nilvan. Boa tarde para você que está em casa, na sintonia aqui da TV Floresta. Com certeza, absorvendo as informações aqui de Tucuruí. Eu trouxe uma boa informação, na verdade eu estou aqui para reforçar aquele convite que já estamos fazendo aí há algum tempo, pelos veículos de comunicação aqui do Grupo Floresta. Você que está em casa agora é o nosso convidado todo especial. Nilvan, segunda-feira. Segunda-feira. Bom dia e hora, marcado para você e todos os seus telespectadores participarem desta grande festa de inauguração que o Eletro Matheus estará realizando aqui na cidade de Tucuruí. Temos uma loja com um mix especial, com uma variedade muito, mas muito bacana mesmo, para você deixar a sua casa, o seu escritório ainda mais bonito. Segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã, você é o nosso convidado todo especial a fazer parte da festa de inauguração do Eletro Matheus, que está localizado ali na 7 de setembro, fazendo o coração de Tucuruí bater mais forte, viu, Nilvan? Ninguém pode ficar de fora. E nem vai ficar. Graciane, o que o pessoal pode esperar? Claro que você já falou, vai ter preço baixo, vai ter muitos produtos. Tem alguma surpresa, alguma coisa? A grande surpresa, na verdade, que já está sendo anunciada é a inauguração, mas certamente vocês prepararam coisas boas aí para o povão. Na verdade, a inauguração é um presente para o Grupo Matheus estar chegando aqui em Tucuruí, oferecendo muito mais oportunidade para a população, não somente aqui de Tucuruí, mas também de municípios vizinhos. Temos, temos sim uma grande, mas uma grande atração para brilhantar ainda mais a festa. O cliente é convidado a participar. De que maneira? Conhecendo as nossas novidades, aproveitando o nosso bom atendimento, fazendo aquela compra especial para deixar tudo em dias. E só lembrando que a cada R$ 100,00 em compras de produtos no Eletro Matheus, você vai ganhar um cupom para fazer parte do sorteio de 5 motos, Honda 160, zero quilômetro no final do ano. Esta é a surpresa, Nilvan. Promotão Eletro Matheus. É uma novidade toda especial, que é sucesso absoluto lá no estado do Maranhão, em nossas lojas. E nós não poderíamos fazer diferente. Tucuruí merece este grande presente que o Eletro Matheus está trazendo. Olha, lembrando que o Grupo Matheus, que é sucesso por onde passa, onde se instala, presente em quatro estados brasileiros, né? E agora no Pará, abrangendo, aliás, expandindo o seu... Expandindo aqui no estado do Pará, porque é muito gratificante para a gente. Pará é um estado acolhedor, com certeza. Não é à toa que nós estamos cada vez mais avançando, porque é muito bom. É maravilhoso. E sentir-nos acolhidos da maneira que estamos nos sentindo. Estamos em casa, em Tucuruí. Não é diferente das outras cidades paraenses, que já estamos presentes. Não, estamos nos sentindo em casa. É muito gratificante para a gente, tá? A cidade de Tucuruí, ela... O mínimo que representa para a gente é crescimento, é estabilidade, viu, Nilvando? Que legal. Estamos conversando com Graciane Neves, Supervisora de Marketing da Matheus Eletro, que inaugura na próxima segunda. Graciane, o pessoal quer poder comprar e pagar com facilidade. Como é que é a questão do crediário para o nosso telespectador saber e já correr para lá na segunda-feira? Olha só, pensamos também com muito carinho nessa possibilidade aí. De repente, final do mês, o dinheiro está um pouquinho curto, está um pouco mais escasso, né, Nilvan? E aí o Eletro Matheus, ele aceita pagamento em todos os cartões, tá bom? E nós temos também os nossos cartões, em que no atual momento, já temos as nossas promotoras espalhadas aí pelas ruas de Tucuruí, fazendo cadastros. Contamos com os nossos dois cartões. Temos o cartão Matheus Card, que é um cartão bandeirado Visa, onde o cliente pode comprar não somente nas lojas do Grupo Matheus, mas em milhares de estabelecimentos por todo o Brasil, tá? Faça o seu cadastro com os seus documentos pessoais, comprovante de endereço, na aprovação, você com certeza vai adquirir aí um limite especial para comprar, gastar como quiser. Mas se você prefere aderir o nosso crediário próprio, o Eletro Matheus também conta com o cartão, Crede Nosso, é a sensação. Com os seus documentos pessoais, comprovante de renda e endereço, você também vai fazer o seu cadastro. Limite especial, com uma possível aprovação aí, você já vai começar a segunda-feira comprando. Então, o meu convite é, não deixe para fazer o seu cadastro só na segunda, não. Hoje, sexta-feira, as nossas promotoras já estão circulando nas ruas de Tucuruí, tá bom? Se você, de repente, não viu, dá uma passadinha lá na loja e, com certeza, estaremos prontos para lhe dar a informação, prontinhos para atender você. Já vamos antecipar esse seu cadastro aí, para que na segunda-feira, sem a menor burocracia, você já saia da nossa loja comprando. Até porque, Nilvan, produtos não vão faltar. Temos tudo que uma dona de casa, temos tudo que você que está montando o seu escritório precisa. Temos ar-condicionados, com potências variadas aí, marcas que são consagradas por todo o mundo, com preços incríveis. Temos TVs em variados tamanhos e marcas especiais. No mix de eletros portáteis, você vai encontrar uma variedade que é de encher os olhos. Temos celulares também, tecnologias totalmente inovadoras. E para a minha amiga dona de casa que está esperando, não esqueça, a nossa sessão, o nosso Bazar Matheus, está recheado de muitas, mas muitas variedades esperando por você. Não fica de fora, não. Segunda-feira é o grande dia e você é o nosso convidado todo especial. Eletro Matheus, na 7 de setembro, no coração de Tucuruí, e você não pode ficar de fora. Estou esperando você e ainda reforço, Nilvan. Não compre nada agora. Vale a pena esperar segunda-feira. É o grande dia para você comprar, para você economizar muito mais. Bom, gente, está dado o recado. Agora nós, eu e você, vamos comparecer a essa superinauguração, mais um empreendimento que se instala na cidade, gerando oportunidade, poder de escolha para o consumidor. E com essa bandeira de sucesso que é o Grupo Matheus, a Matheus Eletro já caiu nas graças do povo tucuruíense. Graciane Neves, prazer receber você mais uma vez, a equipe que está ali também no background. E fique à vontade para fazer suas considerações finais. Ô, Nilvan, eu quero, em primeiro lugar, agradecer esse espaço maravilhoso, tá bom? De estar invadindo a casa do teu telespectador, que eles estão aqui para ver as notícias que você está levando para a cidade de Tucuruí, tá? E eu reforço, não deixe de participar, não. Vale a pena. Segunda-feira é o dia, até porque as nossas promoções, elas estão em quantidades limitadas. Então, quanto mais cedo você chegar, mais chances você vai ter de economizar comprando. É o Eletro Matheus, com tudo para fazer você feliz. E agora, com certeza, fazendo o coração de Tucuruí bater mais forte. Eu espero você. Não deixe de participar. E até segunda, às sete e meia da manhã, ali na 7 de setembro, na nossa mais nova loja aqui no estado do Pará. Eletro Matheus, com tudo para fazer você feliz. Obrigada, Nilvan. A gente é que agradece. Sucesso na inauguração. Muito obrigada. Segunda-feira a gente se vê lá, então, na 7 de setembro, para prestigiar e também comprar na Matheus Eletro. Depois do intervalo, vamos falar sobre a adoção com o defensor público Renato Teixeira. Já voltamos com o nosso TJ Regional, edição da tarde. Daqui a pouco eu vou conversar com o doutor Renato, que já está aqui com a gente. Mas antes, quero falar com você sobre educação superior, educação superior de qualidade. Vou falar para você da Unopar Tucuruí, tem a maior universidade do país. Tem o curso que se identifica com você e que você também se identifica com ele. Cursos que o mercado de trabalho procura. Administração, serviço social, pedagogia, engenharia elétrica, civil, mecânica. Você faz o seguinte, vai lá no prédio da Unopar, um polo muito bem estruturado, aguardando por você. E detalhe, viu? Eu quero chamar aí agora o VT da segunda semana da responsabilidade social. É amanhã já o evento. Velto, chama aí para a gente. Vamos lá. VT da segunda semana. É amanhã, então, na Avenida 7 de setembro, em frente ao Polo Esportivo. Vá lá você também e leve a sua família. Dr. Renato Mendes, Carneiro Teixeira, defensor público, está aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com os dias atuais. casais que, por alguma razão, são impedidos de ter o filho no processo, entre aspas, natural. Por isso mesmo o tema legal da adoção. Doutor, o que é a adoção? Bem, a adoção é aquele processo legal, jurídico, no qual o poder familiar, ele é transferido daquela pessoa que veio a gerar a criança para uma família substituta, que é aquele que vem justamente adotar essa criança. Isso no aspecto jurídico, mas a gente sabe que, para aquela pessoa que vem a adotar, é a realização de um sonho, de um sonho da maternidade, da paternidade, algo que certamente beneficia muito aquela criança que precisa de um lar. Quem pode adotar? Quem é que está abonado legalmente para adotar uma criança? Bem, qualquer pessoa maior que tenha uma estabilidade econômica pode adotar. Mas, claro, é importante a gente observar alguns requisitos. Na lei a gente vê que há uma exigência de que a idade entre aquela pessoa que vai adotar e a adotante tem que ser superior a 16 anos. Mas não há uma formalidade maior, além dessas que foram ditas, para que possa haver essa adoção. Bom, nós temos aqui algumas perguntas. Por essa razão, estou aqui com o aparelho celular em mãos. Uma delas diz assim, para adotar, a pessoa deve procurar a criança que quer adotar em um abrigo ou algo similar? Pois é, tem muita gente que tem essa ideia de que no abrigo, na casa de passagem, a gente encontra, na maioria, crianças órfãs. Mas não é verdade. Ali a gente encontra crianças, adolescentes que, por alguma razão, estão abrigadas, institucionalizadas. Pode ser em razão de um maltrato, de um abandono, de alguma negligência, mas elas estão ali temporariamente. Então, pode ser que mais tarde, lá na frente, com o andar do processo, o juiz venha a determinar que essa criança volte para os pais ou volte para uma tia, para uma avó. Então, vai acabar causando uma grande frustração naquela pessoa que vai até o abrigo, se encanta com uma criança, porém, depois não vai conseguir adotar essa criança especificamente. O ideal, realmente, é seguir os procedimentos legais. Dos quais falaremos daqui a pouco, né? Doutor, tem aquele estereótipo ainda de que, no momento da adoção, normalmente, opta-se pela criança lourinha, dos olhos azuis e tal. A pessoa que vai adotar, o que já é, por si só, uma discriminação, né? Mas a pessoa que vai adotar, que deve ter um cadastro, o senhor vai falar sobre isso, um banco, um cadastro, ela tem esse direito de escolher a criança? É, uma das etapas da entrevista é justamente essa. Perguntar para a pessoa que quer adotar qual o perfil de criança. Agora, claro, como você falou, se for buscar uma menina recém-nascida, branca, isso vai fazer com que o processo venha a demorar muito. E quanto maior a exigência, mais demorado, mais difícil fica. A gente sabe que a maioria das crianças que estão institucionalizadas, abrigadas para adoção, são crianças do sexo masculino, são crianças negras que já têm mais de três anos. Pelo aspecto social da coisa também, né? Aí a pessoa acaba criando tanta condição e não realiza esse sonho da paternidade e da maternidade. Doutor, fale um pouco sobre esse banco de dados que existe, qual o procedimento para fazer esse cadastro? Isso, se a pessoa quer adotar, o ideal não é procurar o abrigo, ir diretamente no abrigo, nem alguém. O ideal é que ela vá até o fórum da sua cidade, procure a vara da infância, o setor social da vara de infância e pergunte, peça informações sobre como proceder. Aí ali vai ser informada a documentação, existe todo um processo que compreende entrevistas, visita no local e se estiver tudo certo, a pessoa entra nesse cadastro nacional de adoção. É um procedimento preliminar que é justamente de habilitação. Certo. Temos mais uma pergunta aqui. Sou obrigada a aceitar a primeira criança que a mim for apresentada pela vara da infância? A pessoa é obrigada a aceitar? Não, ela não é obrigada. Tem que criar um vínculo afetivo, alguma coisa do tipo? Exatamente. Inicialmente o que ocorre? A pessoa é chamada para justamente conhecer o perfil histórico de uma criança. E se houver compatibilidade entre esse perfil da criança e o que ela pretende adotar, aí pode ser marcada uma visita até aquele local em que está a criança, para que esse adotante possa conhecê-la, possa justamente fazer uma visita, fazer visitas, depois passar um final de semana, levar a criança para passear, até que vai ter um momento em que já vai existir um vínculo, aí pode ser pedido até uma guarda já provisória dessa criança. E tudo dando certo, existindo esse vínculo, essa empatia, aí se formaliza, se concretiza aquele procedimento de adoção. Isso tudo porque tem essa natureza irreversível. E é absolutamente danoso não dar certo nesse caminho para a criança, porque a criança que está abrigada, ela já está passando uma situação muito difícil. E de repente criar essa expectativa de ter um lá e ser frustrado é algo muito prejudicial para a formação dessa criança. Por isso essa cautela. Infelizmente a gente não vai conseguir exaurir, explorar todo o tema na edição de hoje, mas a gente sugere, doutor, que na próxima sexta-feira, afinal toda sexta-feira o doutor Renato está aqui com a gente, falemos sobre a conclusão do assunto. Com certeza, vai ser muito bom, muito útil. Ok. Falamos aqui com o doutor Renato Peixeira, ele que é defensor público, atua na defensoria do município. Obrigado, doutor, mais uma vez. Muito obrigado. Sexta-feira estaremos aqui, de volta. Vem aí o pastor Claudinei Sena com o programa Ponto de Luz. Você continua sintonizado aqui no Canal 12, na TV Floresta. Tenha um excelente final de semana e não se esqueça de ir até a segunda semana de responsabilidade social da UNOPAR. Amanhã no Polio Esportivo. Tenha um excelente final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho